Olá! Ora quem temos cá hoje! O nosso campeão Parreira, o Parreira que nunca teve no Visão Vermelha como campeão. O Parreira está aqui hoje porque é mister, e vai ser aqui mister de todos nós durante um bocadinho. Vamos estar já a preparar a próxima época, porque o Parreira nunca para e nunca pode estar a festejar um campeonato. Tem que já estar em andamento para o próximo. Mas antes disso, queria-te perguntar, então como é que soube este campeonato? Epá, soube muito bem, soube muito bem. Só que, como é que eu ia dizer, fiquei um bocado ali... Não fica contente, Daniel. Não fica contente. Devo ser o único. Querias mais? Como sabes, claro que sim. Já tinha ideia na Liga dos Campeões. Já estava mesmo para ganhá-la mesmo. É este ano. É este ano. É este ano. Finalmente já posso morrer em paz. Já posso morrer depois à vontade que já ia ser desfeito, Daniel. Parreira, então diz-me uma coisa. Para a próxima época estás a pensar assim no investimento avultado ou estamos em contenção? Não. Sabes que para se ganhar isso não há dinheiro nenhum. É para ganhar, é para ganhar. Então vamos ter mais um mercado de grande investimento. Começando então na baliza, quem é que são os teus escolhidos? Continua no mesmo, estás a ver? Quero os três são bons. O Vlaco Odimos fez uma boa época. Não, não... Só mediante uma grande proposta. Porque não há grandes guarda-redes aí para o Benfica chegar lá com pouco dinheiro e, olha, este é um grande guarda-redes e compra-se. Ah, não há. Quer o Samuel Soares, quer o André Gomes. Grandes guarda-redes. Grandes guarda-redes. Então os outros dois são muito promissores, são grandes guarda-redes mesmo. É preciso, é a hipótese. O Vlaco Odimos salejar e aparece um destes. E depois, quando entrar, já não sai de lá também. Isto é assim. Quando os medos têm qualidade é assim. Não há que ter medo de apostar nos medos. Mas, mister, estamos aqui com um problema que é o André Gomes vai estar parado meio ano. Não, não, não. Temos o Cocubo também, também nem aqui para ver. Não, 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 não. Mas temos bons guarda-redes. Defesa direito. Pá, lá direito. Pá, eu escolhi o Bá. Escolhi o Gilberto. O Bá, porque o Bá este ano fez uma boa época. O lugar vai ser dele. E depois o Gilberto, por várias razões. O que é que foi, Paulito? Negá. O Paulo também quer vir para aqui. O Fabrício também quer falar. O teu adjunto. Olha, o Fabrício. O Fabrício também quer falar. O Fabrício foi à bola e não o deixaram entrar. O Gilberto tem uma coisa boa que eu também aprecio muito. É um jogador de grupo. Estás a ver? É um jogador de grupo que, quando entra, dá tudo. E isso também é preciso também numa equipa. O espírito de grupo, a raça, joga a Benfica. Está a dizer, não sendo um jogador por aí além, é um jogador de equipa. Depois ali na equipa B, já estendo o Spencer também, que é um jogador que eu também aprecio muito. Acho que tem que se gastar dinheiro onde não há mesmo realmente. E aí é que se vai gastar bom dinheiro, como tu vais ver. Porque eu sou apeligista de pouco, bom. Muito, muito. E aparece um bom em dez. Isso não é nada. Isso é só gastar dinheiro. Aqui nos centrais é que, se calhar, já tem aqui mais coisas, não é? São muita gente. Aí vai ser mais complicado. E porquê estes? Epá, porque o Otamendi não vai ficar. Muito dificilmente fica. E também está na altura dele. A idade também já vai pesando. A gente não vai ficar com ele até aos 50 anos. Certo? Se não tivéssemos assim centrais, a gente tinha que ir ao mercado. Mas a gente tem centrais. Eu acredito muito nesta dupla. António Silva e Morato. Grande dupla. E este ano já demonstraram que... Aliás, para quem não sabe, eles já jogavam juntos na equipa B. Já jogavam juntos. Eles já se conhecem bem. E são muito bons jogadores. Eu gosto muito do Morato. O Morato está muito forte. Está muito forte fisicamente. Muito, muito, muito forte. Mais rápido do que o Otamendi. Menos experiência, mas depois tem outras coisas também boas. O Lucas Veríssimo é sempre uma carta que tu não sabes o que é que vai sair dali. Porque é um jogador que já não joga há um ano. É um jogador que teve uma lesão num joelho. Não sei. Também já ouvi dizer que ele quer ir também para o Brasil. Porque aqui, qualquer jogador aqui no Benfica tem que se mentalizar que pode não jogar. Pode aparecer outro e pode não jogar, amigo. Olha, imagina o João Neves. Agora o João Neves entrou. Quem é que tirou o João Neves dali? Ninguém. Quem é que tirou o António Silva dali? Ninguém. Por aí. O Urge é promissor. O Urge vai ficar à espera. Vai sair atrás deles todos. Mas o António Silva também saiu atrás deles todos. Depois ganhou a corrida. Eles lesionaram-se. Isto é isto. Isto hoje a bola ensinaram-me sempre uma coisa. Eu também tenho 45 anos e também já vi. Hoje aquilo que é, amanhã pode não ser. Mas atenção. O António Silva tem uma cláusula de 100 milhões. A gente tem que estar sempre a contar. E imagina se o Lucas Juríssimo também quer sair. E sai. Eu acho que havia uma solução aí de mercado boa. O Nino, o capitão do Fluminense, gosto muito. Boa passada, rápido. 25 anos. O valor de mercado dele anda ali nos 5, 6 milhões. Podendo o Benfica adquirir por 7, 8 milhões. Mas era bom jogador. O João Vítor é uma carta também que a gente não conhece. Que chegou, lesionou-se. Vai depender deles. O António dali é que não sai, não é? Não, não, não. O António só saía pela cláusula. Por amor de Deus. Isto era para perder logo. Esquece. António Silva só pela cláusula. Esquece. Cláusulas. Só. Mas nada. Nem há conversa. Nem há conversa. Está amendo e aqui é o único que é dispensado, não é? É pá. Acho que já está na altura dele. Acho que ele não demonstrou que também queria ficar. Senão já tinha ficado. Pois é isso. Daniel, tu tens um ano todo para renovar, estás à espera do quê? Estás à espera do quê? Não sei. Não compreendo. Uma pessoa que é capitão de equipa está à espera do quê? Não sei. Eu acho que talvez até nem seja por dinheiro. É ele que não quer. Quer ir para outras paragens ou ganhar mais dinheiro ou ir para outro clube ou voltar a casa. Não sei. Mas acho que o Benfica também tem que entender. É pá. E depois também tem muitos centrais. O Benfica tem muitos centrais. O Benfica não pode ter o Moratti eternamente à espera para jogar, carasso. Não pode. Mister. Vamos avançar para a defesa esquerda, onde aqui sim já há novidades, não é? Duas novidades. Duas novidades. Aí o Grimaldo saiu. Também quis sair. É outro caso. Também quis sair. Mas não há nada a fazer. É pá. Esse o... O Kersh, pelo que vi, também já fui ver. É um jogador rápido. Se bem que pode ser caro. Mas aí o Benfica aí não pode fazer nada a mim. Daniel, aí o Benfica não pode fazer nada. O Benfica quer que o valor do mercado seja 10. Mas o Benfica, se quer este jogador, se eles estão a pedir 20, o Benfica tem que ir ali para os clipe e ir pescar imediatamente. Não há muita voltada nisto. Pronto, aqui temos que começar a... Estás a perceber aquilo que eu te disse. A gastar a pilim. Estamos a falar de um jogador avaliado em 10 milhões. Estavas a... Porque é assim... Daniel, a gente não vamos pescar centrais quando temos muitos. Não vamos pescar defesas de direitos quando temos guarda-redes quando temos... Não, a gente tem que ir pescar. É onde não tem. Olha, fala-se assim em 15 milhões. Davas os 15? Dava. Mete aqui 15? 15. Pá, eu tenho que dar. Eu tenho que dar. Então tu é que sabes. Tu é que és o misto. Não há, não há. É aqui é que tens que gastar. Aí podes já pôr o 15. E depois para... Para Suprente. E isto... Eu digo Suprente, mas isto... O que é hoje, volta a dizer. Amanhã pode não ser. Amanhã um milho destes pode estar a jogar e o cares no banco. Temos o Rafaela Rodrigues, da seleção, sub-21, que jogou na equipa B. É um milho que é certinho. Bom de bola, é certinho. Defende melhor, sei o que calhar, até do que ao Grimaldo. É um gajo mais certinho. Não sendo tão aventureiro, é um jogador diferente. Pronto. É um bom jogador. É um bom jogador. Mas o Bebole, volta a dizer, na equipa B e no sub-23, aonde tem melhores até jogadores que podem até subir, até é na esquerda. Porque depois tem o Montoya, muito bom jogador. Esse sim, mais acutilante. É um jogador mais para a frente. Mais à Grimaldo, mais à Carquês. Tem o Montoya, muito bom jogador, que eu gosto muito. E tem o Kiko. O Kiko também é um muito bom jogador. Eu gosto muito também do Kiko. Já o vi jogar, é Arrasud. O Derris é um bom jogador também, humilde. Também gosto. Por isso, na aula esquerda, acho que não era preciso gastarmos mais. Agora, tu pergunta-me assim. Tem o que estava lá. E o que estava lá, o Ristich. O que é que fizeste? Ah, o Ristich, vai para a venda ou vai empréstimo. Olha, era bom para vir o quer que és. Era bom para emprestá-lo. Sim, sim, empréstimo. Oh, venda. Oh, venda. Este ano, o treinador demonstrou que não... É um jogador com muita lesão. E quando o treinador o podia lançar, também não o lançou. Há alguma coisa ali. Não, não está a dizer. Então, e em venda, quanto é que tu fazias? Epá, talvez para o quer que és vir, talvez dava o Ristich até para lá. Para reduzir custos. E quanto é que fazias Ristich mais quanto? Epá, talvez, sei lá, se quisesse 5 milhões já era muito bom. Ristich mais 5 milhões? Não, 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 não. Para o quer que és vir. Sim. Tem que ir pelo menos em uns 10, 12 e dás o Ristich. Médios defensivos? Epá, médios defensivos, a parte central é uma parte em que eu não mexia. Porque o Benfica teve muito bem. Tem João Neves. Pá, João Neves é brutal. Brutal. Vai ser ele e mais 10. Vai ser ele e mais 10. Não vai ter, não vai dar hipótese. Aliás, até era uma boa escolha para capitão. Aquela intensidade, aquele jogo à Benfica, estás a ver? Gosto muito. Gosto, gosto, gosto muito. Pá, podendo jogar aí no meio também o Arsens, o João Mário. Tens aqui o André. Hã? Tens aqui o André. Mas o André do Fluminense, atenção, é um jogador que eu gosto muito. Mas, caso eventualmente alguém saia. O Félix, bom jogador também. Certo. O André está avaliado em 14 milhões. Sim, 14, 15. Mas, sabes que aí também ias ganhar dinheiro a gente vendendo a alguém. Era sempre por muito mais. O Florentino, cuidado. Aqui quem entra nesta equipa vai ter que dar ao cabal. Isso não é assim. Isso não é assim. Mas, por exemplo, aqui não achas que falta um suplente para o Enzo? Não. Tens o João Neves, tens o João Mário, tens o Asnos. Não, não, não. Não acho. Não acho mesmo. Não falta aqui um jogador com umas características diferentes? Não, não acho. Não acho mesmo. Aqui nestes jogadores todos tens diferentes características. Quando o Benfica joga sempre com dois. Com um suposto chamado trinco e com oito. Eu estou-te a dar cinco jogadores. Florentino, Chiquinho, Asnos, João Mário e João Neves. Cinco. Cuidado aí. Cuidado. Ainda gastaste pouco. Tu podes-me perguntar a Papa Rarém. Sim, sim. Não, estás-te a guardar. Eu conheço. Eu sei onde é que está o dinheiro. Neres e Gouveia. Está aí a dizer, Neres, não mexe, top. O Tiago Gouveia também merece ser chamado, merece ser chamado, também mereceu, mereceu ser chamado, pela época que fez. Também acredito no Tiago, também vai ter as suas possibilidades. É um jogador que é arrepentino, muito bom de ir para um para um, só lhe falta defensivamente e quando não temos bola, fazer mais pressão. Mas aí o Roger aí vai ter que trabalhar. Eu acho que é a lacuna dele, quando não se tem bola. E o Roger, como tu sabes, Daniel, é um treinador que quando não tem bola, vamos buscar a bola. Se o Gouveia é dos nossos. Sim, sim. Qualquer jogador destes que... É por isso que eu gosto de ter esta juventude na nossa equipe, esta formação. Porque é daqui a que se cria a base para ganháres uma Liga dos Campeões. Mas não tenhas ilusões nisso. Porque as grandes equipas que ganham, tu hazes de reparar que tem muita formação. Há muita querer ali, estás a ver? E agora é que vem. Uma equipa já composta por muitos jogadores da formação. E isso é muito bom. Misturar jogadores da formação com grandes craques, como o Neres, como outros que eu tenho. Agora também já te vou dizer, mas pronto. Já lá vamos. Rar, eu nem te vou meter aqui. Vou-te deixar dizer o que é o extremo esquerdo que tu queres. É o Diaby. O Diaby do Bayer Leverkusen. Eu adoro este jogador. Agora tu estavas-me a perguntar, e por que não o Sané? O Sané já não tem 25 anos. Já tem 26. Já não dá. Estudar-se, não é? Agora olha. Chega ali, há aquela faz que a gente não pode, a gente pode ir comprar bem. Mas depois, porque geralmente é certo que depois também se vende bem. Porque isto é um craque. Este jogador é um craque. Sané não deu a chinelo, perdeu a oportunidade da vida dele. Não quis. Agora olha. Mas este jogador, grande jogador, Diaby, é aqui com punhas físicas. Mas aqui é carinho, não é? Um jogador que há um ano estava em 60 milhões, agora está em 50. Olha lá, olha o Daniel. Olha o Daniel. Mas eu estou-me a encolher também para... Também porque o Benfica quer ganhar uma liga dos campeões como... Prestar só na formação. Prestar em jogadores de 22 anos na Argentina. Às vezes pode ir buscar. Mas pá, tens que ter um craque. Já tens o nerd. Eu considero o nerd um craque. Precisas de mais. Precisas de mais. Este Diaby era qualquer coisa. Era a malta paga bilhete para ir ver craques destes. E o Benfica como clube de top que é, tem que ter craques. Tem que ter craques. Tem que se bater sempre por uma liga dos campeões. Já me conheces, Daniel. A liga portuguesa, para mim, é pá. É aquilo que é. É o mínimo. Temos que ganhar em 10. Em 10 temos que ganhar 10. É aquilo que eu acho. Alguém daí pode não concordar comigo. Mas isso, pronto, é a minha maneira de ver. É a minha maneira de ver. Somos um clube com mais adeptos, com mais dinheiro, com mais condições, pá. Com mais tudo. Tudo. O que temos de ganhar. O que temos de ganhar sempre. Tem idade de quanto aqui no amigo? Quanto é que está avaliado? 50. 50? Até dava 60, pá. Até dava 60. Até dava 60. Podes aí que pôr que eu até dava 60. Pago o salário do Messi em relação ao do... Explica-me lá isso. Eu gostava de perceber. os tetos. Que é isso o teto? Que é isso o teto? Se eu sou um jogador de topo, ganho 10. Tu, se não és, tens que ganhar 5. Qual é que é o problema nisso? Queres ir já para outra? Foi o segundo lançado aí também é um caso aí complicado. Epá, quem é que é este jogador aqui? Este aqui não sei. Não sabemos. Quem é que é este jogador aqui? Rafa, vocês... Vou ser explícito. Rafa, ou assim não sei. Não, não, não. O Benfica não pode andar agora nisto. Que eles agora para o último ano eles não querem assinar. Querem isso todos, embora a custo zero. O Benfica não pode entrar nisso porque perde muito, muito dinheiro. Pá, papai isto com o Grimaldo, mas eu já não papava mais. Rui, tu que estás a ouvir isto, eu já não papava mais isto. Isto não é filosofia. O Benfica precisa de dinheiro e não pode andar a esbanjar dinheiro porque eles querem ganhar o dinheiro que era do Benfica. E eu não papo estes grupos dessas entrevistas que... Ah, mas eu dei tudo pelo Benfica. Tem que dar, amigo. Tem que dar. Então recebe o preço de todos os meses. O Grimaldo era dos mais bem pagos. Então não tem que dar tudo. Guedes. Ficava com o Guedes. Gosto muito do Guedes. Mas é emprestado? É pá, é emprestado. Comparado eu até o comprava porque o Guedes agora está em baixa. Como tu diz, está ali adentrindo. Agora se calhar por 10 compras. E mesmo assim não é muito para um jogador que está sem polosão, não é? Mas também é um jogador de seleção. Então metias 10 milhões aqui no Guedes? Sim, sim, punha, punha. O outro é o Davi Pereira da Costa. Vocês sabem quem é? Joga no Linz. Só sei quem é o Costa Pereira. Segundo classificado da Liga Francesa. Grande jogador. Viu-o jogar várias vezes. Fantástico. Joga eventualmente também na direita. Muito rápido. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Um jogador que eu, sem sombra de dúvidas, novo. Aí está aquela nova. Comparas. Tratíssimo. Mesmo que seja caro. Vendo depois não há problema. Um jogador bom. E português, atenção. Avaliado em 10 milhões, dá-vos quanto? Ah, pode-se eles, se calhar, eventualmente, ali nos 12. O Musa. O Gonçalo Ramos. O Henrique. O Araújo. E o Dani Mota. Para quem não conhece o Internacional Sub-21. Bom jogador. Eu também gosto muito dele. Mas ele tem 25 anos. 25 anos. Ainda tanto. Ainda não é velho, caras. Calma. Ah, agora com 26 é que... Não pode ser tudo com 20 também, né? Mas pronto. Era aquilo que eu estava a dizer. Um jogador Internacional Sub-21. Com muito golo. Um jogador que já esteve nas vendas, mas quando era muito jovem. Agora está no Monza. E pá, e precisa de oportunidade. É um jogador à imagem do Gonçalo. Muito combativo. É nessa onda de... O Gonçalo sai a ver uma pessoa basicamente igual. Rápido. Com força, com far pelo bom jogador e que está fora do radar. O que também é bom. Que não custa muito. Este jogador, se bem sei, está avaliado em 5, 6 milhões. 5.5. E tem um ano só de contrato. Este sim consegue-se barato. Este sim consegue-se barato. Talvez até por 5 milhões. Agora, eventualmente. Há aqui cenários sempre. Tu tens que ver os cenários. Imagina que o Diaby... Tu não consegues o Diaby. É muito caro. O Rui Costa pensa assim. Ah, mas a gente não pode gastar dinheiro. Pois a gente pode recebê-lo. A gente não pode gastar. Está a dizer? É isso que eu não percebo. A gente não pode gastar para ganhar. Mas pronto. Isso é outra... Isso é outra... E o Diaby é caro. É pá, para Rara, tu e a gente sem o Diaby? Quem é que... E eventualmente vão-se salvar-ramos. E eventualmente vão-me pagar a causa. Sabes, com o Manchester United, o que não falta é dinheiro. E se o quiserem mesmo, compram. Não há... O campeonato inglês é assim. Quando querem, não há se, não há mas como ou como ou como. Imagina que a gente fica sem o Gonçalo Ramos e a gente não consegue o Diaby. Já estava aqui o Moto, certo? Ficas com três avançados. E eventualmente, tu ou o Manchester United, tu pedias o Greenwood. Extremo esquerdo. Extremo direito que faz a aula esquerda também de grande... Com grande velocidade, com grande... É um miúdo que não tem espaço ali. Porque a qualidade ali é tanta... E este miúdo é um miúdo com grande qualidade. Já teve algum problema também aí na justiça. Mas já está resolvido. Mas um jogador que não joga há tanto tempo... Não é um risco. Epá, não. O Neste também não jogava, cara. Sim, também é verdade. O Neste também não jogava. Aqui estamos a falar de qualidade. Hã? Daniel, aqui só estamos a falar de qualidade. Isto também tem uma qualidade incrível. Mas, mas, mas... Eu gosto sempre é de... É de comprar. O diabo para mim era... Era fechar os olhos. Fechar os olhos. Então acho que já temos aqui o nosso 11, ou não? Pronto. Tens uma equipa... Eu acho que esta equipa... Dava e sobrava para nos levar a uma Liga dos Campeões. Há vontade. Sabes que eu agora acompanho bastante as equipas mais jovens. O que está-me também a preocupar. O Benfica ganhou o título, é verdade. Tem uma boa equipa, é verdade. Tem um bom treinador. Mas esquece-me um bocado da formação. Porque a formação... Eu quanto a mim é o pior ano da formação deste ano. A equipa veio quase para descer. Quase para descer. Houve mais 3, 4 jogos de despeio. Como tu sabes. Péssimo... Péssimo jogo. O jogo em si de jogo... Que também não ajuda nada. Que os jovens também evoluem. E que tenham prazer em estar a jogar a bola. Eventualmente um Hugo Félix. Bom de bola. Bom jogador. Bolas paradas. Mas eventualmente também precisa de mais choque. De mais intensidade. De mais corpo. Ganhar mais corpo. Mas eventualmente vá. Hugo Félix. O Benfica não tem mais ninguém. E isso também me preocupa. Veste aos sub-19. Nada. Sub-17. Tens eventualmente um jogador ou dois. E no sub-15 é que tens uma boa fornadazinha boa. Eu nem te vou dizer os nomes. Porque não é malta. A malta tem que vê-los. A melhor equipa da formação é o sub-15. Dá aí só um menino dos 15. É pá. Tens o pastel. O pastel é qualquer coisa. Vai ser... O Rui Costa vai ter que o segurar. Senão... Não vai ser complicado. É um dos melhores da sua geração. Estou-te a dizer... Mundial. Tenho que também mandar aqui uma... Aqui uma sapatada aqui para o Rui Costa. Porque é assim. O Rui Costa está na equipa principal. E não tem tempo para a equipa da formação. Quem é que está na formação? A mim disseram-me que era o Rui Pedro Rás. Não sei se é ou não. Mas alguém depois... Alguém vai-me dizer. A mim disseram-me que é. Pá. Aquilo está... Aquilo não está mal. Aquilo está péssimo. Sabes quantos jogadores temos... Promissores... A sair da nossa... Da nossa academia? Sabes quem eu estou a falar? Sem a data deles. Xerendor. Que até o lançaram estes últimos jogos. Não sei... Não sei... Não sei para quê. Aquilo não tinha assinado. Como é que o metem lá em cima? É a minha pergunta. Xerendor. Luís Smedo. Luís Smedo. Diego. Martineto. Martineto. Cacho. Já há uns a um que vai para o subordem. E está-me a faltar outro. E o... Ju. O Franklin Ju. Passa-se... Aos jogadores que não querem. E isso às vezes não é exatamente assim. Porque falei... Já falei com o Luís Smedo. E ele disse-me precisamente o contrário. O Benfica é que não quer. Porque se o Benfica também tem dinheiro para ir buscar o Tegensted e o Xerendor por 25 milhões... E pagar bem... E pagar boas comissões... Aqui também tem que olhar também para a sua geração... Para a sua fornada... Que tem valor e que também é a promissora. E não o tratar como um... Diga. Danela. Olha... Diga-me isso. O Rui Costa está a ver isto. O Rui Costa está a ver isto. Está. Sabes que sim. Está bem. Está bem. Tu achas que o Neves jogou tanto este ano porquê? O Neves e o António Silva. O Neves só apareceu desde que tu falaste neles. E o António é a mesma coisa. Agora pensem. Mas cala aí porque o Pastel pode aparecer daqui a dois anos. Para dois anos eu comigo aí o Pastel com 17 anos já estava na equipa Zena. Nem sequer aí aos Sub-23 nem à equipa B. Equipa B. Diretamente. Diretamente. Pastel estamos a contar contigo. Um grande abraço. Um grande abraço aí aos campeões todos. Está bem? Tchau. Tchau.